A Câmara Municipal de Caxias retornou da Casa Legislativa nesta quarta-feira, dia 3, a partir das 15 horas, após recesso parlamentar. Os 19 vereadores já foram comunicados pela presidência. Além de ser o início das atividades parlamentares, tem-se novidades. Há toda uma expectativa para o início dos trabalhos do Legislativo Municipal, porque a Câmara Municipal foi renovada pelos caxienses. 12 novos vereadores integram a Câmara Municipal. Dentre os 12 novos vereadores estão Cíntia Lucena e Gentil Oliveira, que estão em seus primeiros mandatos. Uma satisfação imensa. Dia 3 nós vamos dar abertura aos trabalhos legislativos. Vai ser sessão remota. Eu queria muito que pudéssemos estar todos presentes aqui junto, né? Que fosse transmitido via Instagram, via Facebook para toda a população e que nós vereadores estivéssemos aqui na Câmara. Mas, infelizmente, devido aos decretos, nós temos que respeitar as leis. É uma perspectiva muito boa, pois é com muita alegria que vamos dar início aos trabalhos na Câmara Municipal. E, com certeza, nós estamos empenhados em fazer o melhor pela cidade de Caxias, trabalhar buscando as resoluções dos problemas e tentando viabilizar projetos para a cidade de Caxias. O vereador Darlan Almeida destaca a renovação no Legislativo e afirma que também está na expectativa para iniciar mais um mandato. Nós entendemos que a população, ela quis a renovação da Câmara. Hoje, mais de 70% da Câmara foi renovada. Isso prova que se o parlamentar não trabalhar, ele não volta para cá. Eu agradeço a Deus, ao nosso eleitorado, porque acreditou no nosso trabalho. A próxima dia 3 inicia de forma remota, mas, se Deus quiser, logo, logo será presencial. Por conta da pandemia, a sessão será transmitida ao vivo pela página da Câmara no Facebook.